Você chegou no Bis Martinal, um canal brasileiro de tecnologia e importação. Eu sou Marcos Oliveira e você é muito bem-vindo. Tem uma bolinha laranja que deixa muito importador boladão, tremendo nas bases quando ela aparece. Quer saber qual é essa bolinha? Continue no vídeo após a vinheta. Estamos no ano de 2020, no mês de outubro, mês da... Opa, o que é isso que passou voando aqui, meu senhor? Ô produção, valeu, está interessando o negócio, está chegando bom, gostei. Befeitos especiais no Bis Martinal, estamos olhando. Bom, mas não é nada disso. O que a gente vai falar para vocês aqui hoje é sobre essa bolinha laranja. Não, não é abóbora. Tira essa abóbora daí, produção. Não, também não é essa. Não é essa bolinha laranja aqui daquele telefone famoso, produção. É aquela outra. É essa. Isso. Essa bolinha aqui, que é a bolinha que aparece lá no Minhas Importações. Essa bolinha laranja deixa a galera preocupada, boladona, com muito medo de ter sido taxado, de ter sido seu produto apreendido. A galera treme na base quando vê essa bolinha. Só relaxa depois que vê o que que é, ou então depois que vê o que que é, aí fica mais preocupado ainda. Mas a gente vai tentar explicar para vocês aqui a dinâmica dessa bolinha. A maioria das vezes que as pessoas perguntam sobre essa bolinha, ela está nessa posição que você está vendo aqui. Está vendo? Indicado pela seta. Quando ela aparece só ali, é só uma legenda. Simplesmente está ali com uma legenda. Não tem que fazer nada. Agora, nessa outra imagem, essa bolinha laranja, já está aqui na coluna status, está vendo? Na mesma linha do seu código de rastreamento. Normalmente, logo depois, no campo situação, vem indicando o que você deve fazer. Nesse caso aqui, está guardando pagamento. É só pagar o despacho postal ou pagar o imposto e o objeto vai ser encaminhado ao destino dele. Pode ser outras coisas? Sim, pode ser outras coisas. Porque o ambiente Minhas Importações, ele é um ambiente para apoiar o desembaraço aduaneiro pelas pessoas físicas. E essa bolinha laranja, quando ela está na coluna status, significa que você terá de realizar alguma ação para que o desembaraço aduaneiro continue. Então, você só vai ter que fazer alguma coisa, meu amigo, minha amiga, se a bolinha laranja aparecer na coluna status. Aí, a ação que você vai ter que realizar, ela vai estar resumida na coluna situação. Você clicando nesse menu de três pontinhos que está aqui, ao lado esquerdo da linha do código de rastreamento, você vai ver ali, você vai ter as opções para consultar o que tem que ser feito. A maioria das vezes é só pagar o imposto, a maioria das vezes é só pagar o despacho postal ou pode acontecer também de você ter que juntar documentação para comprovação de valor da sua encomenda, caso a sua encomenda tenha sido selecionada pela alfândega para verificação, para uma verificação documental, para uma verificação física. O objetivo desse vídeo é mostrar para você que você só vai ter que fazer alguma coisa se essa bolinha aparecer na coluna status. porque muita gente entra na comunidade para perguntar sobre essa bolinha quando ela ainda nem está lá. Ela só está aqui como uma legenda do lado de fora do, vamos dizer assim, da coluna da sua encomenda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, comente e compartilhe. Junte-se a nós. Venha para a nossa comunidade. Lá você vai aprender muito sobre importação e também vai nos ensinar muito sobre importação. é uma relação ganha-ganha, todo mundo aprende, todo mundo ensina e assim nós vamos caminhando juntos. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.